Fala pessoal, vamos para mais um vídeo, esse vídeo é muito intrigante, sobre uma mensagem que os cientistas captaram no centro de cosmologia, parece que é como se fosse do futuro a mensagem, é muito estranho, pessoas pedindo ajuda, dizendo que não conseguem sair lá fora, porque o mundo está cheio de radiação e a comida está acabando, a água está acabando, é bem interessante esse áudio que foi recebido pelos cientistas, da sua opinião aí pessoal, o que vocês acham disso aí, se o áudio pode ser real, esse negócio de viagem através das dimensões aí, o que vocês acham disso aí pessoal, da sua opinião aí, dá um like aí para apanhar o canal e vamos ver a mensagem aí que é temporária. Fala pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 若 ae E aí E aí E aí E aí E aí E aí A E aí O que é isso? É a down. We need to come here. We need to come here. We are dying. I repeat, we are dying. We have no more food. And we have no clean water. We just have clean water for two or three days. Stop. I repeat, we just have clean water. We just have no more food. We just have no more food. All the water in the song is contaminated. I repeat, all the water in the song is contaminated. All the people inside. All the people inside. All the earth is on the field. We know the song is dead. No doubt, we are just 250 survivors underground. I repeat, we are just 250 survivors underground. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. We are not able to contact with our base. We failed to contact with our base. I repeat, we failed to contact with our base. I'm going to see the actual date. Actual date means February 17. February 17, 20, 57. I am going to see the actual date again. I hope people. Do they, thank you. 20, 57. I will report here. Please find some people. Let's go. Report. Whatever it is listening to me. Please can help. Everything is destroyed around here. We can't go anywhere. Please can help. Please can help. Please can help. Whatever it is listening to me. Fargo. I can see. There's bodies around here. I can't see the animals, but animals too. I think I got to go back. I think they got to go back. And go down. There's bodies. It's really, it's really terrible here. Aviation, come on. And the fire is from nearby. That means everything. Come on, go back. A CIDADE NO BRASIL